É com muito orgulho que hoje eu canto De coração para ti, morena És o valor da nossa casa Sabes que eu te amo Mais um ano, Senhor te dá O tempo está passando, ai tão depressa Meu coração se alegra, minha filha Hoje é o teu dia, morena do pai Oh, parabéns para ti, minha Tainara Os teus manos A tua mãe e a tua família Que desejam um feliz aniversário Oh, parabéns para ti, minha Tainara Os teus manos A tua mãe e a tua família Que desejam um feliz aniversário Eu agradeço, oh meu Jesus Por ter-me dado filhas tão lindas Minha Tainara, cara tão linda Beleza como a tua Oh, já não há Oh, minha Tainara Esta morena Que velhos tão linda Que velhos tão lindos Estou importante Ai, não me esqueço Do meu Messias Do meu Messias Estou hermoso da casa Que velhos tão lindos Oh, sou o homem mais feliz Dessa terra Que família tão bonita tenho eu Que alegria tenho eu A minha casa Oh, sou o homem mais feliz Dessa terra Que família tão bonita tenho eu Que alegria tenho eu A minha casa Oh, sou o homem mais feliz Dessa terra Dessa terra Que família tão bonita tenho eu Que alegria tenho eu A minha casa Oh, sou o homem mais feliz Dessa terra Que família tão bonita tenho eu Que alegria tenho eu Que alegria tem eu Que alegria tem eu E a minha casa Obrigado.